Em Ouro Preto, Minas Gerais, uma viagem ao misterioso mundo do dinheiro. Eu sou Vinícius, tenho cinco anos, estou aqui na Casa dos Contos. Aqui a gente vai conhecer a história do dinheiro no Brasil. Conta antigamente que a gente lê dinheiro. Aqui era as seis áreas onde que deixava os escravos. Eu vou mostrar umas coisas pra vocês muito incríveis e muito tristes. É isso aqui, esse buraco. Antes não tinha banheiro, então fazia cocô aí. Fizia em cima da cabeça dele. Mas aqui e daí fizeram o mesmo. De verdade. Não tem graça. Eu acho melhor que o bicho. Aí que começava o cocô. Por isso que eu tô perdido. O que é isso? Isso. Funcionava como uma lixeira da casa, tá? Todo o lixo era trazido pra cá e jogado aí dentro desse quadrado, que seria a lixeira da casa. Aqui eram as moedas de antigamente, olha. Esses eram os caras das moedas de antigamente. Agora, a moeda de hoje é essa, ó. Com esse cara aqui. Com essa estátua, eu quis dizer. Tem moedas muito mais antigas. Ali, olha. O que é isso? Isso aqui tá mostrando como era o processo de fundição do ouro. Tá? Aí era um negro e uma pessoa de confiança da coroa. Que tava cunhando as moedas. Essa parte aqui, ó, chama cunho. Então, a tia, né? Colocava aqui debaixo a tapinha. Aí batia e já saía cunhada. Essas são as primeiras moedas que existem no Brasil. Dessa moça aí que tá nas fotos. Na verdade, essa moça é uma imperatriz. O nome dela é Dona Maria I. Quem foi Dona Maria I? Ela que lavrou a sentença de morte dos tiradentes. Dinheiro é um pedaço de papel. Dinheiro é um pedaço de papel. Dinheiro é um pedaço de papel. De volta ao mundo do dinheiro. Na casa dos contos. Minas. Aqui estão as moedas de verdade de antigamente. Olha essa moeda aqui. Essa era uma moeda comprida. Qual o nome dessa moeda? Eles se chamaram de lingotes, tá? Lingotes? Então, aqui nessa casa fabricava uma espécie assim, semelhante a essa daqui. Desses lingotes. O que acontecia? O ouro depois de quintado, né? Era feito essas barrinhas. Ela recebia um número de série e um certificado. A partir daí, tinha como a pessoa comprovar que ela tinha contribuído com o quinto. Já que o ouro não podia circular nem em pó, nem em pepitas. Somente nessas barrinhas. Ainda existe o ouro em gabinão aqui em Minas? Existe, porém em pequenas quantidades. E hoje também é permitido só a extração artesanal. Eu gosto que já viu uma história do Dom Pedro I. Como ele pode ser isso? Que criança não pode fazer isso? Ele era muito novo pra governar o país. Então pintaram, fizeram a imagem dele pra uma pessoa já idosa, né? Mais velha. Mas na verdade, ele tinha 5 anos. Ele era bem novo. 5 anos igual eu? Igualzinho. Todos os dinheiros aqui são os dinheiros do Brasil. Isso aqui é uma fortuna. Que tal de moeda? Eu não tenho cofre, mas eu tenho um de moeda, viu? O que é isso? Isso são medalhas comemorativas. Tudo que acontece de importante no país tem uma medalha comemorativa. Ó, gente! Prata e bronze. Agora vem cá pra você ver o meu batote que eu já vim te ver. Olha o tamanho dessa moeda. Você sabe como é que eu chamava isso aí? É. É o protótipo. Toda moeda que ser feita, ela faz esse protótipo, né? Faz o scupe no gesso ou no acrílico, né? Aí lança no computador e vai fazer as notificações até chegar no que se deseja. Moeda de ferro. Dinheiro de ferro. Leito de aço. Que serve pra imprimir a cédula de papel. Ela tem mais dinheiro. Dinheiro é um pedaço de papel. Dinheiro é um pedaço de papel. Como é que você não abre esse dinheiro aqui, de canente? Cruzeiro. Depois teve a modificação e passou para Cruzeiro Novo. Ele durou de 1970 até 1986. Voltou novamente a chamar Cruzeiro. Tá? Essa daqui, ó, é uma das cédulas mais conhecidas. Que todo mundo falava um barão. Como é que falava um barão? Porque ela avalia mil cruzeiros. E quem tinha essa cédula eram pessoas que tinham o poder aquisitivo mais alto. Quem era o barão? Barão do Rio Branco. Aí que eu cruzava. Ele foi de 1986 a 1989. Usavam pessoas da nossa história. Igual Cândido Portinari, Heitor Villalobos. Meu pai já foi o Rui Barbosa. Mas tá que saindo brincadeirinha, viu? Meu pai é ator, faz muito tirato, não é pai? É, né, filhote? Faço sim. Tô cansado, tenho que sentar. Meu dinheiro cansa demais, viu? Se eu tivesse muito dinheiro, eu ia comprar só brinquedo. Nossa, vida! Muito obrigado, foi muito legal. De nada, foi um prazer te receber. Volte sempre, tá? Tá. Tchau!